Música Quatro dias após passar e por uma cirurgia de separação de corpos, as gêmeas Valentina e Eloá Prado, de três anos, seguem internadas na unidade de terapia intensiva do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, em Goiânia. De acordo com o boletim médico emitido pela unidade de saúde, elas permanecem em estado grave, mas não apresentam febre. A cirurgia foi realizada na última quarta-feira. As gêmeas eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado e intestinos. Valentina e Eloá passaram por um procedimento de mais de 10 horas. A separação das duas contaram com cerca de 50 profissionais. Segundo o cirurgião pediatra Zacarias Calil, que coordenou toda a equipe, as gêmeas devem retornar ao centro cirúrgico daqui a três semanas. Valentina e Eloá são naturais de Quararema, cidade do interior de São Paulo, e estão em tratamento em Goiânia há cerca de dois anos. Desejamos boa recuperação às duas pequenas. Mais notícias você confere em nossas redes sociais ou ao longo da programação da TV Brasil de Norte a Sul. Repórter Brasil de Norte a Sul Oferecimento Pneu Certo Chega de pneu errado, vem pra pneu certo Metalúrgica São Francisco Tradição e honestidade Bom lixo Seu lixo no lugar certo Pneu Certo